Gabriel Verón participa do treino do Palmeiras neste sábado e levanta ainda mais dúvidas sobre sua participação na final da Copa do Brasil de domingo. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do boletim do nosso palestra. E antes de compartilhar as notícias com vocês, eu gostaria de dividir, por favor, que vocês deixem um like aqui. E também inscrevam-se no canal do nosso palestra para não perder nenhum detalhe da nossa super cobertura diária sobre a Copa do Brasil. E também um lembrete interessante amanhã, vão ter alguns materiais especiais preparados no site do nosso palestra, esquentando aí essa grande final contra o Grêmio, então não deixem de acessar nosso palestra.com.br. A primeira notícia de hoje, uma notícia bem rapidinha, é sobre as eliminatórias. No último boletim a gente deu que o Matias Vinha foi convocado pela seleção do Uruguai e que ele desfalcaria o Palmeiras entre os dias 26 e 30 de março, mas isso foi cancelado, a Comebol anunciou que as eliminatórias vão ser adiadas, então o Matias Vinha não vai desfalcar a mais o Palmeiras. Isso tudo se deve à situação da Covid-19 que está avançando bastante, o calendário está bastante modificado, vários clubes protestaram, enfim. Então, cancela as eliminatórias, Vinha fica no Palmeiras. E agora sim, vamos para a notícia principal desta noite, que é Gabriel Verón participou do treino do Palmeiras neste sábado e levanta ainda mais dúvidas sobre sua participação na final contra o Grêmio. Mas por quê? Porque, na verdade, o Gabriel Verón estava lesionado nos últimos dias, ele que jogou, inclusive, o primeiro jogo da final, mas tinha sofrido uma lesão na coxa, até no site oficial estava constando que ele estava fora devido a uma lesão da coxa, inclusive do último derby, só que a recuperação dele avançou e hoje ele participou do rachão com o grupo. Isso significa que ele vai jogar? Não, não é certeza de que ele vai jogar, mas pelo menos mostra que ele tem um pouco de condição. Caso o Palmeiras esteja muito desesperado, ele pode ser utilizado. Agora, se o Palmeiras estiver lá ganhando, sei lá, uns 2x0, muito provavelmente ele vai ser poupado, até porque lesões musculares, vocês sabem como é. Quanto mais você força, pior fica, então, melhor preservar. E essas foram as notícias do boletim do nosso palestra deste sábado. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam do vídeo, se vocês acham que o verão joga ou não. Por favor, deixem um like também no vídeo e inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra, ativem o sininho, porque assim vocês não vão perder nenhum detalhe, vocês vão receber todos os vídeos via notificação do celular de vocês. E sigam o nosso palestra no Twitter, no Instagram e no Facebook, que lá a gente atualiza tudo 24 horas por dia sobre o Palmeiras.